Só de cada esporte, está aqui ao lado do desportista Cizinho. Cizinho, atleta, já foi a três atleta do Santana Esporte Clube Atlético Mineiro. E vai falar sobre o grande evento que vai acontecer na cidade de Paragatú. O Márcio do Santana contra o Márcio do Clube Atlético Mineiro. Cizinho, fica à vontade para mostrar o Desportivo Atlético Mineiro, falar sobre esse grande evento. Bom, Cadá, primeiramente eu quero agradecer a você pelo espaço. E eu quero convidar todo o desportista de Paragatú, seja ele cruzeirense, atleticano, sem destichão de camisa, para vir no dia 13 de outubro no estádio Paulo Bichado, a partir das nove horas, para ver um jogo sensacional, uma partida sensacional de futebol entre a equipe Márcio do Atlético Mineiro e o Márcio do Santana. O importante frisar que esse evento também é beneficente e faz uma grande homenagem a um ex-jogador de futebol contra o Márcio do Clube Atlético Mineiro, que é o Peri. Os amigos do Peri e do Atlético Mineiro estarão presentes, vários amigos. O Cadá, bem frisado, você. Nós temos um grupo de ex-jogadores do Atlético Mineiro, do qual nós reunimos e vamos vir para Paragatú, eles virão para Paragatú para dar força para nosso amigo Peri, que jogou com a gente lá e hoje encontra internado em uma clínica de recuperação. Estão vindo todos para dar força para ele e nada melhor do que blindar a população de Paragatú com um jogo de futebol com ex-jogadores do Atlético Mineiro para fechar o sábio por essa participação aí em prol do nosso querido irmão Peri. A gente vê que a vida do jogador de futebol é passageira, rápida. Muitas vezes o cara hoje é o ídolo e amanhã fica no esquecimento. Hoje o Peri encontra que situação é difícil. A importância de todos os coetores doentes abraçar esse evento. Bom, Cadá, infelizmente a carreira de jogador de futebol é muito curta e muitos não aproveitam daquilo que fez dentro de campo. Nosso grupo de atletas ex-jogadores do Atlético vai vir aí para dar força para nosso irmão Peri, que convivemos juntos no Atlético. E é aqui de Paragatú, ex-jogador do União. Então, vale, gente, vir para abrilhantar mais o evento. Eu quero que o estádio esteja cheio para participar junto com a gente aí. Só para lembrar, galera, a data do dia... 13 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, Atlético Mineiro e Santana Master. Valeu, Cezinho. Estamos juntos. Obrigado, Cadá. Deus abençoe.